Como é que o senhor recebeu a declaração do presidente do seu partido, que disse que o senhor é traidor, disse que o senhor nunca foi leal, nunca foi fiel? Como é que o senhor recebeu a declaração do presidente do seu partido? E, aliás, essa situação, ela não me incomoda, porque eu tenho que ir atrás de saber das notícias realmente, verdadeiras, de que maneira está sendo tratada o partido em Timão. E aí eu fui a São Luís, fui a São Luís, entrei em contato com o Paulinho, e aí ele disse que é para me esperar mais essa semana, e ele estava em São Luís e retornava a Brasília, mas esse final de semana ele vai estar em Caxias, e eu vou me reunir com ele e tratar desse assunto. Porque aqui não adianta eu estar dizendo, eu vou para qual partido, eu posso permanecer no PL. Isso é uma coisa que vem tratada lá por cima, nós sabemos que o Paulinho é quem vai indicar a direção do PL em Timão. É isso que eu estou sabendo. Se o senhor, se o Humberto, o atual presidente, o senhor fica, o senhor fica na condição dele ser presidente, ou o senhor não fica, ou o senhor sai do partido na condição se ele não for presidente? Em que situação o senhor fica no PL? E, aliás, hoje, eu acredito... Porque o senhor já foi atacado pelo presidente. O presidente hoje, ele está sendo tratado as coisas, eu acredito que ele não é mais o presidente do PL. Não é o presidente? Eu acredito que não. Até porque, você sabe que a janela abriu, e aí eu conversei com o Paulinho, ele viu a nota do presidente em Timão, mandou que eu esperasse mais essa semana, e eu estou aguardando. Não estou aqui para criticar ninguém, dizer se alguém está no convívio. Vai quem quer. As portas estão aí abertas. Vai quem quer. Eu é que não vou dizer... O leitor é que o senhor não vai mais. Nunca foi, né? Que disseram que eu disse que ele tinha cargo. Não, de maneira alguma. Eu não disse isso em nenhum meio de comunicação. Não é... Mas ele não é que disse que a filha trabalha, que é a indicação dele. É, mas não saiu da minha boca em dizer que ele está lá por conta de cargo. Dessa maneira eu não trato as pessoas. Não digo por que foi, por qual motivo. Eu digo que o governo está com as portas perto, esperando quem quiser participar do final do governo, que eu acho que é final de governo. Se você andar na cidade, você vê de que maneira a população está sendo tratada. E aí vai quem quer. Eu já disse que é final de governo. Se você andar na cidade... É final de governo, Adão? Se você andar em toda a cidade de Timor, você vê... Reclama. O reclamo da população. E a população, ela é maior do que essa instituição. Ela é maior do que o prefeito. A população de Timor é maior do que tudo. Vereador, outros convites já sendo feitos? Tem vários convites. Tem vários convites. Hoje, com as pessoas que nós temos, temos já... A gente já vem se procurando em formar partido. Eu acredito que nós temos que se aliar com mais alguém para completar o time para disputar a eleição. Tem vários convites. Tem o republicano. O republicano desde o coronel Chinay? Tem o Leandro Belo. Tem o próprio Anderson. Entendeu? Vários partidos convidaram o vereador Adão. Vários partidos. Mas eu estou aqui na minha, tranquilo. Com o leitor é que não vai. Não. Estamos aí aguardando a decisão do PL, mas acredito que nem eu lhe disse. O presidente perde a briga. Vejo o final do governo, porque da maneira que estão tratando a população, não dá para o vereador Adão participar. Tá certo.